Música Fala aí jovem, e aí beleza? Eu sou o Alan Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal ModoCNN, beleza? Então é o seguinte, eu tenho o Instagram, mas eu acho que ninguém me segue Mas também tem o Discord, tem um server do Discord que você pode estar entrando lá Pra bater um papo comigo, conversar, participar de Macau Tem o Discord, beleza? Beleza? E talvez, se você quiser entrar também, tem o nosso grupo do WhatsApp Tem grupo do WhatsApp normal, mas também tem um grupo do WhatsApp só pra quem é fã de Nanatsu Notaizai Se você é fã de Nanatsu, você quer entrar nesse grupo do WhatsApp É só mandar e-mail pra mim, mandar e-mail pra alanmodoceninha.gmail.com Beleza? Então é isso galera, vamos falar sobre Nanatsu Notaizai Sobre a transmissão simultânea Então o assunto do vídeo é esse A Netflix, ela em setembro, presta muito bem atenção Em setembro de 2020, ela criou um canal que não existia no YouTube Um canal que se chama Netflix Anime E esse canal, ela publica todas as informações dos animes que ela tem no seu catálogo E uma coisa bem diferente que ela fez, é que ela nunca fez, é que ela publicou o trailer da quarta temporada de Nanatsu Notaizai E não só ela publicou o trailer, como ela também anunciou que seria a transmissão simultânea Ela anunciou em inglês, no trailer está em inglês, não está falando em japonês Entendeu? O trailer está mostrando em inglês Então provavelmente a transmissão simultânea também será nos Estados Unidos Não vai ser só no Japão, não vai ser só na Netflix do Japão Beleza? E se ela entra na Netflix dos Estados Unidos Bom, não custa nada para entrar na Netflix do Brasil Mas aí, entrar na Netflix do Brasil já é algo mais difícil Essa transmissão simultânea E veio um inscrito, no meu vídeo mais recente No meu vídeo anterior, ou sei lá Que é o Bola4647 Mas eu não entendi esse nome, cara Por que o nome dele é Bola e por que tem esse código 4647? É, não entendi Mas voltando ao assunto do vídeo Ele falou que a transmissão simultânea é só no Japão Mano, a Netflix, ela nunca anunciou a transmissão simultânea dessa forma Ela nunca fez uma divulgação dessa forma Falando que a transmissão seria simultânea Entendeu? Falando que a transmissão simultânea é só no Japão Ela não precisaria fazer esse estadalhaço todo Se é só no Japão, ela não precisaria anunciar em inglês que a transmissão é simultânea Entendeu? Mas, a gente pode considerar que é só no Japão E a gente fica esperando aqui uma eternidade pra ver na Netflix essa temporada Então, é isso Podemos considerar isso? Podemos considerar Mas, tem um porém Sabe qual é o porém? O porém é o seguinte É que a Netflix, ela já antecipou a licença de Nanatsu no Taizai Como assim ela antecipou a licença? Então, Nanatsu no Taizai, quando ele é lançado Quando tá sendo produzido pra passar na TV japonesa Ele é licenciado pela TV japonesa, é licenciado pela TV Tóquio Depois que ele entra pra Netflix Já a quarta temporada Ela já está licenciada na Netflix antes mesmo de lançar Sabe como é que eu sei disso? É... Se você pegar o trailer da quarta temporada e colocar no teu canal Qualquer coisa Você vai receber ou um direito de autoridade Ou você vai receber um bloco da própria Netflix Exato, a própria Netflix vai te dar um bloco Teve um amigo meu que publicou o trailer da quarta temporada O trailer mais recente No canal dele E aconteceu que ele tomou um bloco E o bloco não foi da TV Tóquio Nem do estúdio Dino O bloco foi da própria Netflix Como assim? Isso nunca aconteceu Sempre quando a gente tomava bloco referente a Nanatsu no Taizai Era referente ao estúdio Era referente a emissora A TV que passa Nunca era da própria Netflix Então isso significa o que? Significa que a Netflix já licenciou a quarta temporada Então se a Netflix já licenciou a quarta temporada E ela anunciou a transmissão simultânea em inglês Ela não anunciou em japonês Ela anunciou em inglês Então eu acho que a transmissão simultânea não vai ser só no Japão não O bola 4647 Eu acho que não vai ser só no Japão, cara Entendeu? Mas isso é só achismo A gente só vai ter certeza no dia 6 de janeiro No dia 6 de janeiro a gente vai ter certeza sobre todas essas dúvidas Beleza? Dia 6 de janeiro é o lançamento da quarta temporada de Nanatsu no Taizai The Seven Deadly Sins Ou os Sete Pecados Capitais Dia 6 de janeiro de 2021 Que é uma quarta-feira Vai lançar a nova temporada E a gente vai descobrir se ela vai ser simultânea ou não Tá bom? Então só aguardar Só aguardar pra ver Só aguardar pra saber Tá bom, jovem? Esse foi mais um vídeo Como eu já falei no começo do vídeo Tem as redes sociais Tem o meu Instagram Tem o meu Discord E tem o grupo do Zap Pra entrar no grupo do Zap Só mandar e-mail pra mim Tá bom? Muito obrigado Se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau